Ao amigo, alô amigas, eu sou o pastor Ivo Rodrigues. E você, se não está inscrito em nosso canal, escreva em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Hoje nós vamos estarmos falando sobre o segundo livro do Novo Testamento, o 41º livro bíblico, o livro de Marcos, que está aí na divisória dos livros biográficos, que apresentam a biografia de Jesus. Se você não é inscrito em nosso canal, aproveita aí, escreva em nosso canal, ativa o sininho, deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. A nossa objetiva é levar até você mensagens, reflexões, testemunhos e palavras que tocam o seu coração. O Evangelho escrito por Marcos tem 16 capítulos, é o segundo livro do Novo Testamento, o 41º livro bíblico. Ele tem 16 capítulos, tem 678 versículos, 678 versículos. Ele tem 12.832 palavras, 12.832 palavras. O livro de Marcos, o maior capítulo é o capítulo 14, tem 72 versículos. O menor é o capítulo 16, o menor não, o maior, o menor mesmo é o capítulo 16, com 20 versículos. O total de letras é 64.160, são 64.160 letras. O livro escrito por Marcos, 60% do que está escrito no Evangelho de Marcos, o Evangelho escrito por Marcos, o Evangelho do Senhor Jesus escrito por Marcos, não tem em Mateus, nem em Lucas e nem no Evangelho de João. Então, ele escreveu para os romanos, esse livro foi escrito por Romano, foi ditado por Pedro e escrito por João Marcos para os romanos. E ele apresenta Jesus na figura aí do servo do servo e sal. É o único dos Evangelhos que apresenta Jesus como servo do servo e sal. E apresenta Jesus na figura aí de um boi. Por que na figura de um boi? Porque o boi ar a terra, trabalha, morre dando a sua própria carne para nos sustentar. Assim foi Jesus, trabalhou, mostrou seu trabalho, seu talento, suas visões, ensinou o povo e ainda morreu na cruz, dando a sua própria carne para salvar a raça humana. O Evangelho escrito por Marcos tem narrativas muito profundas. É um Evangelho bem resumido, mas com uma profundidade muito grande. Porque quando foi escrito, já foi direto aos assuntos. E tem acontecimentos aí que só tem no Evangelho de Marcos. Por exemplo, no capítulo de número 15, versículo 21, onde fala ali de Simão Serineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, só mesmo Marcos colocou o nome ali dos dois filhos de Simão, que era Alexandre e Ruf. Depois a gente vê esses dois nomes aparecendo no Evangelho, aparecendo no livro de ato dos apóstolos. O livro de Marcos é um livro que precisa você ler, reler e meditar muitas vezes. É um livro muito bom, que narra os acontecimentos profundos, aonde ali narra também fatos que emocionam a nossa vida. E é lá no livro de Marcos que está escrito aqui, quando Jesus ressuscitou, que Maria foi até Jesus, Jesus disse, Vá e avisa aos discípulos e a Pedro separado. É o único que está lá. E a Pedro separado do discípulo. Porque Pedro tinha negado Jesus por três vezes. E Jesus falou separadamente para que Pedro reconhecesse que Jesus o amava e que ele não estava excluído do grupo dele de ser discípulo dele. Jesus não exclui nós do seu chamado, da sua obra. Às vezes nós mesmos nos excluímos, nos afastando das coisas, nos esfriando e julgando um ao outro e vendo erros em todos os lugares. Mas Jesus, ele não tem erro. Morreu de braços abertos para nos abraçar. E ele quer te abraçar. Um grande abraço. E vamos ao próximo livro, que é o livro de Lucas. Compartilhe esse vídeo. E vamos ao próximo livro.